Olha eu aqui pessoal, 7 horas da manhã e parece que Luana adivinha quando manhã vai sair de casa, tá? Hoje manhã vai extrair o dente do siso, aí é pelo SUS, tá minha gente? Na cidade de Bezerros, porque aqui no sítio tem dentista, só que a dentista daqui não conseguiu, tá extraindo aqui no sítio, precisou fazer exames pré-operatórios, exames de sangue, rauxis, então já faz uns dias que a gente vem correndo atrás disso e graças a Deus hoje tá marcado pra 8 horas da manhã, aí ela não saiu ainda, tá aqui, tá amanhã e Luana já acordou, e acordou e tá com febre minha gente, sem motivo, sem explicação nenhuma. Eu já coloquei um supositório nela, já tô levantando aqui, já levantei no caso, vou tá arrumando a cama, arrumando algumas roupinhas dela que tá tudo bagunçado e arrumando o berço, tá? Vou esperar primeiro ela fazer cocô, porque sempre ela faz cocô por volta de 9 horas da manhã, tá? Ela sempre acorda por volta de 8, mas hoje eu acho que ela adivinhou que manhã não ia tá em casa e também porque tá com febre, então ela acordou chatinha, chorona, então ela já tá lá na sala. Aí eu vou esperar ela fazer cocô pra depois eu dar banho nela, começar fazendo as coisas aqui e vou tá mostrando pra vocês a minha rotina durante o dia, que eu vou tá sozinha hoje com o Eloane, tá? Então vai ficando aí no vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal durante o vídeo, eu vou tentar tirar uma partezinha do vídeo aqui pra mandar beijo pra vocês, tá? Vou até fazer isso depois que eu arrumar a casa, vou notar tudo numa folhinha de caderno ali o nome de vocês, o nome dos bebês, pra tá mandando beijo, tá? Vai vários vídeos aí que eu tô prometendo e eu não mando, mas eu vou mandar, é porque é agora assim de alto, de memória, eu não vou lembrar do nome de todo mundo não, tá? Desculpa aí, mas eu vou mandar durante o vídeo, então assiste o vídeo até o final. Minha ansiedade tira a fome, minha gente, a de manhã é pra comer, viu? Ela já comeu pão antes de sair, ela já tá comendo maçã aqui, ó. Ela tá nervosa, ansiosa, com medo de fazer essa cirurgia no dente. Agora eu vou tá escovando meu dente, arrumando minha juba, tá? Cabelo cacheado quando tá bagunçado assim, fica parecendo que a pessoa é... Tá sujo, né? Tá com alguma coisa, mas não, eu lavei ele ontem, porque eu dormi, tá todo bagunçado. E a Luana tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês que ela tá uma chatice só. Ô, meu Deus! Ó, pai, ixo! Ela tá muito chatinha, minha gente, muito chatinha. Deve ser por conta da febre, mas daqui a pouco o supositório faz efeito. Eu acho que ela melhora, vou dar um banho nela pra ver se ela dorme. Eu acho que ela tem um banho nela pra ver se ela dorme. Eu acho que ela não gosta de me andar de sanguinho, não tenho que armar. Tchau! Com Deus! Qualquer coisa eu ligo. Tá. Vou lavar essa louça agora, pessoal, ó. Já lavei o quintal, tá tudo molhado, o quarto de manhã tá limpo. E o banheiro também eu acabei de lavar agora. Deixa eu ver se foca pra vocês. Acabei de lavar o banheiro. O papel higiênico tá lá em cima, por conta que aqui a parede molha. Se colocar aqui, vai molhar o papel. A Heloane tá lá fora. Eu vou olhar se ela já fez cocô pra mim colocar água pra esquentar, pra dar banho nela. Enquanto isso, eu vou varrer a calçada e passar o pano, tá? Lá na frente de casa. Daqui a pouco eu volto com vocês, ó. Vou ter que apanhar a bagunça dela, onde ela tá brincando ali, ó. Vou olhar se ela fez cocô. Ela tá assistindo. Não falei mais nada com vocês, pessoal, porque a Heloane tava muito chatinha, chorona. Então, acho que ela tava com sono, porque ela dormiu, ó. E acabou de acordar. Então, eu dei banho nela. Não mostrei pra vocês, porque aconteceu. Eu tô com azia. Mil e uma coisa. Eu tô vendo com azia direto, minha gente. Ó, tô muito estranha. Tô muito... Então, ela não quis comer. Dormiu, né? Eu acho que a chatice dela também era por conta do sono. Que ela tinha acordado bem cedinho, né? Seis e pouquinha da manhã. Ela já tava acordada. E ela não costuma acordar nesse horário. Então, manhã saiu. E manhã já chegou, tá? E adivinha? E amanhã não extraiu o dente hoje. Mas eu vou conversar com vocês, tá? Deixei eu tirar o xixi da Heloane. Ver se ela tá com cocô. Porque ela não fez cocô na parte da manhã. Mas, mesmo assim, eu dei banho nela. Vou colocar o termômetro novamente nela. Pra ver se ela tá com febre. Mas eu tô achando, pelo que eu tô tocando nela aqui, que ela não tá com febre, não, tá? E vou ver... Cheirar esse leite aqui, ó. Mas acho que eu vou descartar. Vou esquentar o moço pra ver se ela consegue almoçar. E vou gravando pra vocês, tá? Voltei com vocês, pessoal. Heloane fez cocô, tá? E eu lavei ela. Já troquei a fralda. Vou tentar dar um pouquinho de almoço a ela. Ela tá bem chatinha hoje. Eu não sei. Deve ser mais algum dentinho que tá vindo por aí. Já tô usando aqui a pomada da Decitinta. Já tô apaixonada por ela. Apesar de eu não ter gostado muito do cheirinho dela. Mas eu tô amando, minha gente. Como é que eu não comprei essa pomada antes? Obrigada a todos que me indicaram a comprar essa pomada. Eu ainda não abri nem a Bepantol. Porque desde ontem à noite eu só uso essa aqui, ó. E eu já tô gostando muito, tá? Ela cria uma camada bem resistente, assim, na pele. Apesar de aqui na embalagem falar que ela é fácil de tirar. Eu queria realmente uma pomada que formasse essa camada. Que eu visse essa camada de proteção, né? Porque as outras, quando eu coloco... Principalmente a Nistantina, ela é muito boa, né? Pra tratar a assadura. Só que eu acho ela líquida, sei lá. Que quando eu coloco a fralda, a pomada fica toda na fralda, sabe? Essa aqui não. Essa aqui ainda fica na pele. Então, eu lavei a Luane com o granado ainda. Porque eu preciso encontrar uma embalagem pra colocar esse refil aqui, ó. Que eu comprei esse refil aqui da Dove, ó. No último vídeo eu mostrei pra vocês as comprinhas. Só que eu não tenho um embalagem pra colocar ele ainda. Aí eu vou procurar uma embalagem aqui pra colocar ele. Por enquanto eu tô lavando com a granada. Por isso que eu quero acabar rápido com a granada. Porque eu vou colocar esse aqui dentro da embalagem. Mas aí eu vou ver como é que eu faço pra mim desocupar a outra embalagem por enquanto. Porque o granado tá quase cheio, tá? Vou tentar dar o almoço de Luane e depois eu volto com vocês. Tô aqui, pessoal, com o almoço de Luane. Já tentei dar várias vezes a ela, mas ela não quer, tá? Mas graças a Deus, sabe o que ela tomou? Ela tomou a mamadeira toda daquela, ó. De suco de goiaba com leite. Então, pra ela que tava com diarreia, suquinho de goiaba. Algumas meninas tinham deixado pra mim no Instagram e aqui nos comentários. Que é bom dar maçã, é bom dar suquinho de goiaba. Então, graças a Deus que ela tomou a mamadeira. Aí, amanhã encheu outra mamadeira pra ela ali, ó. Tô apontando pro lugar errado aqui, ó. E ela não quis tomar essa outra porque ela já tá com a barriguinha cheia de suco. Então, não vou forçar ela, tá? Aqui tinha feijão, tinha alface, carne e arroz. Mas ela não quis. Aí, quando ela quiser almoçar, né? Ou tomar mamadeira, eu dou porque é o jeito, né, minha gente? Eu não vou forçar ela que ela tá... Fica querendo vomitar, sabe? Porque ela tá bem chatinha hoje, né, mamãe? Mas ela não tá mais com febre, tá? Graças a Deus. Coloquei o termômetro, ela não tá mais com febre. Então, acredito que o supositório fez efeito. Ela também dormiu. Então, ela descansou mais a cabecinha dela, né? Porque bebê, quando tá querendo dormir, ele fica muito chato, né, minha gente? Não sei o de vocês. Sei que a Luana, quando tá querendo dormir, misericórdia. Sai de baixo, sai de perto dela, que parece que ela pega fogo aqui dentro de casa. É tempo de derrubar a casa, gritando. Daqui pra ela acalmar mais tempo, viu? Eu passei quase meia hora balançando a Luana, ninando ela, cantando pra poder ela dormir. Ela não parava na que ela tava. Eu tava a ponto de levar ela no postinho. Manhã tava na cidade, eu liguei pra mãe. Amanhã disse que ia trazer ela na UPA. Arruma o carro aí, né? Depois a gente vê como é que a gente vai pra gente pagar. Pra tu trazer a Luana na UPA, porque pra ela tá chorando assim, ela deve ficar com alguma coisa. Não, ela só dava com sono. Porque o remédio tinha feito efeito ainda. A febre baixou, ela dormiu e acordou. Normal, graças a Deus, né? A gente se desespera, né, minha gente? Às vezes, acaba indo pro hospital na coerinha. E não é nada de grave. É só um soninho, uma febrezinha que vai passar. Aí, eu vou agora almoçar, tá? Quando eu almoçar, eu volto aqui com vocês. E vou mandar beijo ainda hoje, tá? Não tô fazendo isso pra vocês ficarem no vídeo até o final, não. É porque eu ainda vou anotar tudo isso agora. Os nomes de vocês. Pra eu encerrar o vídeo mandando beijo pra vocês. Pessoal, vou agora começar um casaquinho, tá? Com essa lã aqui pra beber. Uma encomenda que eu recebi. Essa lã eu comprei na comprinha de ontem. Que eu mostrei pra vocês lá na Viu, né? Que eu fui pra Caruaru e mostrei pra vocês a comprinha. Mas antes disso, eu recebi um comentário que me deixou assim, ó. Com a pulguinha atrás da orelha. E bem cafifada, sabe? Que eu comprei um pacote de absorvente. Eu mostrei. A amiga tinha dito que esse absorvente é bom. E ela comprou na Americanas. E eu também peguei na Americanas. E peguei em promoção, né? Aquele absorvente. Aí, uma amiga que tem mais intimidade comigo, né? Duas amigas, na verdade. Que tem mais intimidade comigo. Ela disse, tu não vai nem chegar a usar esse absorvente, Auxclade. Eu disse, como é a história? Mulher, calava com essa história. Ela disse, tu, do jeito que tu tá andando assim nos vídeos. Que eu tô percebendo. Eu não te conheço, mas tu tá muito estressada. Muito ansiosa. Isso pode ser sintoma de gravidez. Tu já pensou nisso? Ela disse, misericórdia, minha gente. Não. Aí, outra colocou no comentário aqui, tá? A mãe do Raul. Beijo pra Raul. Beijo pra... Acho que o nome dela é Karina. Karine. Se eu falei o nome errado, me perdoa, minha gente. Mas o Raul, eu lembro do nome, tá? Não esquece o nome de Raul, não. Aí, ela disse que ela passou por isso. Ela achou que tava com ansiedade, tava estressada, mas era tudo hormônio de gravidez. E ela disse, Alcicleide. Desculpa me meter na tua vida, mas tu tá com as regras em dias. Tua misturação tá em dia. Aí, eu fiquei... Mulher, não deu uma coisa dessa, não. Por via das dúvidas, minha gente. Quando eu for pra cidade de novo, eu vou ver se eu compro um teste de gravidez e faço, né? Vamos tirar essa dúvida. Deixa eu quieta. Vamos mudar de assunto. Ela tá aqui na cadeirinha de alimentação dela, assistindo. Só assim pra ela usar essa cadeirinha. Porque isso foi um dinheiro perdido, minha gente. Ela nem usa. A outra cadeirinha tá lá no sítio. O Bebê Conforto também. E essa aqui foi mais um dinheiro perdido, ó. Ela nem usa. Vou cuidar aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Hora dos beijos, tá, minha gente? Depois eu vou voltar aqui pra conversar com vocês. Eluana tá aqui pertinho chorando. Pra conversar a respeito do porquê, manhã, não tirou o dente do siso hoje, né? Voltou lá do dentista e não tirou o dente do siso hoje. Eu vou tá explicando pra vocês, tá? Ainda nesse vlog, antes de encerrar. Então, eu tô com a minha colinha aqui, ó. Que eu notei o nome de todo mundo. Pra mim não ia esquecer de ninguém, tá? Vou começar mandando um beijo e um agradecimento mais uma vez. A amiga que fez o pix aí que eu mostrei no último vídeo, tá? Marcionila Silva, lá do Instagram. Não tinha intimidade com ela, assim, de viver conversando, né? Só que ela falou que sempre acompanhou o canal. Sempre gostou, assim, do conteúdo. Que acha Eluana uma criança incrível. Que gosta do meu jeito. E adora o jeito de manhinha, né? Tímido, quietinho. Assim, que não gosta de aparecer nos vídeos. E que Deus tocou no coração dela pra ela fazer essa doação. Então, ela não queria... Não tinha motivo. Não tinha nada disso, tá? Ela apenas sentiu a vontade e o desejo de fazer a doação. Então, como Deus é maravilhoso, né? Porque ela sabe. Porque depois eu contei pra ela o que tava acontecendo aqui. Só que vocês não sabiam o que tava acontecendo, né? Hoje vocês ficaram sabendo que manhinha ia precisar tirar o dente do siso, né? Então, tava vindo exames. Sempre eu tava falando aqui. Ó, eu tô sem dinheiro, eu tô sem dinheiro. Aí vocês, pode ser que algumas pessoas maldosas pensem que ela fez essa doação. Porque eu pedi. Ou porque eu falei que tava sem dinheiro. Não. Ela simplesmente não sabia o que eu tava passando na minha casa, né? E disse que Deus tocou no coração dela pra ela fazer essa doação. E aqui, realmente, eu tava necessitada pelo fato, né? Eu não quis tocar nesse assunto no canal. Pelo fato... Vocês tão vendo a cabecinha de Eluana apareceu aqui, né? De manhã ter feito exames particulares. Fez exames de sangue. Exame de rauxis. Mas o dente, o dentista é pelo SUS, tá? Mas aí o exemplo foi particular. Porque pelo SUS iria demorar. E ela tá com o dente inflamado, tomando remédio pra passar a dor. Sempre tá tendo dor de dente recorrente. Sabe? Então, essa amiga nem imaginava que eu tava passando por isso. Só que eu disse a vocês que eu tava cheia de problema, né? Esse foi um dos problemas que eu tava passando. Quando eu gravei aquele vídeo bem estressada, né? Falando que tava ansiosa e cheia de problema. Então, realmente, Deus é maravilhoso. Olha como Deus age, né, minha gente? Deus toca no coração das pessoas. Pra as pessoas procurarem a gente sem nem conhecer a gente. Porque ela não tinha nenhum motivo de fazer isso. Então, é Deus realmente. Então, só tenho a agradecer a Deus e a ela, né? Pelo que ela fez. Então, eu vou continuar aqui mandando os beijos. Depois eu volto pra conversar mais um pouco a respeito do dente do CIS. Como eu falei pra vocês, né? De manhã. Eu vou mandar beijo pra Tassiana. De Alagoas. É mãe da Isabela, tá? Tem dois aninhos. Então, ela pediu pra mim mandar beijo. Beijo pra vocês. Deus abençoe cada um. Márcia dos Santos. Mãe da Daniele. Sempre tá aqui nos comentários falando comigo. Me dando dicas. Eu adoro os comentários. Adriana, de Canaã. Que é da Paraíba, tá? E os filhos dela. Mateus, Marco e Lucas. Ela deixou no comentário. Então, eu tirei o print do comentário e escrevi aqui no meu caderninho pra mim. Não esquecer de mandar beijo pra ninguém. Maísa, de Igaraci. Mãe de Nicole. De um ano, tá? Iara, de São Paulo. Beijo, tá? Maísa. Iara, de São Paulo. Que Iara sempre tá conversando comigo. Seja no Instagram. Seja no WhatsApp. Perguntando por Eloane. Como é que a Eloane tá? A Eloane tá bem. Ela disse, amiga, eu tô te perturbando. Eu disse, não tá, tá? Eu demoro a responder. Mas eu gosto, né? O carinho que a gente recebe. Iara é mãe da Isis, tá? Então, beijo pra você, Iara. E beijo pra Isis. Eu vou mandar beijo também pra Delvani, de Guarulhos, São Paulo. Ela disse que sempre tá assistindo os vídeos. Tatiana, de São Paulo. Mãe da Pietra, de 11 meses, tá? Beijo pra vocês também. Leide Vieira. Mãe da Tassiane, de Sergipe. Tá, minha gente? Ó como eu fico feliz em saber que o Viu, os vídeos, o canal, né? Tá ficando aí conhecido no Brasil todo, né? Tem pessoas de fora me assistindo, assistindo a Eloane, gostando do conteúdo. Eu fico muito feliz com vocês interagindo aí, né? Nos comentários. Eu gosto muito disso, tá? Me demora a responder, mas eu sempre tô lendo, tá? Josimara, de Vilena, Rondônia. Olha pra isso. Olha como tá chegando. Eu tô ficando chique, tô ficando famosa. A Eloane também. Luana Xavier, o bebê dela se chama Oliver, tá? E tem a mesma idade da Eloane. Ela falou que a diferença é que a Eloane nasceu no dia 3. Ou foi dia 2? Eu nem lembro mais, minha gente. Mas eu devo uma menina que diz assim nos comentários. Você não lembra o nome da menina que fez o pix? Você é muito maluquinha. Eu morro de ir com vocês. A minha amiga, eu não lembro nem o dia que a Eloane nasceu. Foi dia 2, manhã? Dia 2. Dia 2, minha gente. Ela nasceu no dia 2 de março e o bebê da amiga, o Oliver, nasceu dia 18. Então, a diferença deles é de dias. Laura, bebê Maria Júlia, tá? São de Sete Lagoas, Minas Gerais. Olha isso. Estefânia Lima, mãe de Nicolas. É daqui de Pernambuco, tá, minha gente? Vanessa Fagundes, mãe do Gael, lá de Minas Gerais. Beijo pra todos vocês, tá? Laiane, lá, Laine. É Laine Oliveira, de Ribeira, do Pombal, na Bahia, minha gente. Eu escrevo e eu mesmo não sei o que foi que eu escrevi. Que eu escrevo com a letra toda, que nem médico, sabe? Eu na carreira aqui, rápido, pra gravar pra vocês. Aí, ó, nem eu mesmo entendo o que eu escrevi. Laísa, de Fortaleza, do Ceará. Beijo. Gisele Berto, de Pernambuco. Ó, linda. Sempre tá falando comigo lá no Instagram. Sempre a gente tá batendo um papo, tirando dúvida uma da outra, tá? E ela disse que o bebê dela, ou é a bebê também, eu acho que é uma bebê, tá? Minha gente, me perdoa aí. É muita gente falando comigo, eu tô ficando... Me achando, é famosa. As clientes estão se achando famosas, não é isso não, tá? É porque é muita gente falando comigo, eu não marco o nome de ninguém, não. Mas ela disse que nasceu, o bebê dela nasceu lá no Barão do Lucena. E eu sempre tô indo no Barão do Lucena, que eu faço tratamento lá em Recife, tá? No hospital. E a Bruna Silva, que ela é lá do Instagram. E ela sempre tá conversando comigo por lá também no Instagram, tá? Beijo pra todos vocês. Deus abençoe. Obrigada muito pelo carinho. Eu tô muito feliz com o retorno que eu tô recebendo aqui no canal. Com as mensagens de carinho, com as mensagens de apoio. Sempre tem aqueles comentários chatinhos que a gente recebe, né? Eu vou logo e apago. Porque no vídeo anterior que eu gravei pra vocês falando que eu ia fazer 24 anos, eu recebi alguns comentários falando que eu pareço ter 33 anos, minha gente. Agora, deixa aqui nos comentários se eu pareço ter 33 anos. Agora, manhinha. Manhinha é uma pessoa que ela não vê maldade em nada. Nada. Até o povo apronta com ela, sabe? Manhinha, aquela pessoa falou mal de tu. Falou mal de tu. Ela entrega na mão de Deus. Ela tudo é assim, sabe? Ela é paz e amor. Ela achou que no ponto de vista dela, essa pessoa falou no sentido de me achar uma pessoa muito madura. Uma pessoa muito inteligente. Uma pessoa desenrolada, assim. Que parece ser uma pessoa mais velha, né? Que parece que tem muita experiência pra ser nova, assim. Tenho muita experiência. Tenho experiência que parece ser mais velha. Mas eu, pessoal. Não é que eu vejo maldade em tudo. Mas eu entendi que essa pessoa gravou, botou esse comentário no sentido de dizer que eu tô feia, que tô acabada, que tô velha, que parece ser velha, sabe? Aí vocês deixam no comentário se eu pareço ter 33 anos ou se eu pareço ter 24. 34, eu sei que tem pessoas que falam que eu sou mais velha pelo fato de eu ter uma história, assim, de vida, assim, e uma experiência de uma pessoa mais velha, tá? Às vezes eu ajo mesmo como uma pessoa mais velha, né? Tenho cabeças, tenho... Penso muito nas coisas, né? Não sou muito irracional pra minha idade, né? Apesar de eu não ter tido a adolescência, vocês não conhecem a minha história, né? Eu casei muito cedo. Eu já vivia cuidando da minha avó e tal. Minha avó adoeceu. Então, eu amadureci muito cedo. Mas eu não acho que essa pessoa falou no bom sentido pra mim, não. Tá? Então, daqui a pouco eu volto pra conversar mais um pouquinho com vocês. Ah, os paninhos de prato. Algumas meninas me procuraram no Instagram. Eu nem queria falar sobre isso aqui, porque o vídeo tá ficando longo. Mas algumas meninas me procuraram no Instagram porque viria um vídeo eu mostrando uns paninhos de prato de boneca. Ah, o Ciclade, calcule o frete pra mim. E quando estiver pronto, vocês postam a foto que eu acho que eu vou querer algum, tá? Então, pessoal, eu vendo aqueles paninhos de prato e eles estão à pronta entrega. Quem não viu, assiste o vídeo. É umas bonequinhas com o vestidinho de crochê. Então, quando estiver todos prontos, eu vou postar nas minhas redes sociais. Se você não me acompanha, você vai lá me seguir no Instagram, arroba os filhos de crochê ou no Facebook, tá? Eu vou postar eles prontos. E aqui também, quando estiver pronto, eu vou postar, sabe? Tá? É porque agora, depende de manhã. Porque a parte da costura, quem costura as sainhas de crochê é ela. Então, vai depender dela costurar agora pra mim, depois postar pra vocês e mostrar, tá? Eu envio, sim, pra todo o Brasil com o frete por conta da cliente. Dependendo do lugar, tem frete que não compensa. Eu entendo, super entendo quando a cliente desiste da compra. Mas, se for o caso de você querer e achar que dá pra você pagar o frete, né? É só entrar em contato comigo, que eu separo, embalo direitinho, tá? E posto aí, envio pra vocês. Cada paninho, minha gente, eu vendo aqui no valor de R$25, tá? Mas aí, dependendo da quantidade de paninhos, né? Eu posso estar ajeitando o preço pra meus clientes, né? Eu sempre dou um descontinho, eu deixo a R$20, eu ajeito um preçozinho aí, tá? Aí, vocês, depois, se alguém quiser, me procura lá, que a gente vê como é que faz. Fora isso, eu tenho outras prontas entregas aqui de crochê, né? Que eu tô me organizando pra ter uma pronta entrega boa agora, final de ano. Que Natal é uma data comemorativa, que eu consigo vender bastante crochêzinho. Então, daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Pessoal, isso aqui é o Raul X, tá? Que a manhã fez, ó. Ela fez nessa clínica aqui em Caruaru, ó. Fica bem pertinho da prefeitura. Acho que quem mora em Caruaru, ou é daqui da região, vai saber onde fica essa clínica, ó. A manhã tá guardando os brinquedos de Eluane, ó. Ó, aqui a data do dia que ela fez, ó. 28 de setembro de 2022. Aqui é a data de nascimento dela, o nome dela, ó. Alcione Maria de Melo, tá? Aqui o protocolo, o nome do dentista que pediu, tudo certinho, ó. Aí, aqui tá os exames de sangue que ela fez também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Que precisou fazer, ó. A idade dela é 44 anos, tá? A data da coleta é dia 15 do sete. Tá vendo que as datas batem tudo certinho aqui. Com a data que eu tava bem estressada, bem aperreada aí, né? Por conta disso, porque a gente não tava dando conta, ó. E aqui tá o Raul X. Não vai dar pra vocês verem, ó. Direito, né? Porque tá dentro desse saquinho. Ó. Deixa eu ver se assim dá pra vocês já verem, né? Assim. Tá de cabeça pra baixo. É porque só dá pra ver contra a luz, né, minha gente? Vocês sabem, né? E eu não quero tá tirando aqui pra não manchar. Ó. Acho que deu pra vocês tá vendo, né? Os dentes de manhã. Aí, o dente que ela vai tirar é esse daqui, ó. Esse do lado direito, tá? Ó. Esse aqui. Vai dar pra ver, né? Que eu tô com a mão só segurando aqui, tá? Aí, tá aqui os exames dela. Que ela levou hoje, né? E voltou sem extrair o dente. Tava marcado pra hoje. Ó. Eu peguei aqui o cartãozinho dela, ó. Aqui a cidade, tá? Da onde a gente mora. A prefeitura de Bezerros, tá? Aqui fica no interior de Pernambuco. E a data que tava marcado, minha gente. Olha isso, ó. Pra não dizer que é mentira, ó. 3 do 8. Nome do médico. 8 horas da manhã. Vocês tão vendo, ó. Eu gosto de mostrar tudo certinho aqui. Pra depois não ter conversação aí nos comentários, né? Que eu tô mentindo. Ó aqui, ó. E ela voltou, minha gente. Ela chegou lá e voltou. Eu acho que ela voltou mais por medo. Bom, pessoal. Antes de eu me despedir de vocês aqui no vídeo, tá? Eu vim falar com vocês. Porque eu fiquei devendo uma resposta aí. Porque foi que amanhã não fez a cirurgia do dente do siso. Mostrei pra vocês. Ela indo pra cidade e ela voltou. Por quê, pessoal? Graças a Deus eu vou trabalhar com carteira assinada. Glória a Deus, tá? Eu tinha me inscrevido numa seleção simplificada na prefeitura aqui da minha cidade. No interior do Pernambuco. Eu passei nessa seleção. E agora eu fui convocada. Então, eu já fui. Eu tava precisando sair, né? Fui. Já levei a documentação. E eu tava esperando ser chamada pra começar a trabalhar. Então, agora sim. Graças a Deus eu recebi a ligação hoje de última hora, né? Que era pra me comparecer e começar a trabalhar hoje de 9 horas da manhã. Só que aí não tinha como. A Luana tava com febre. Eu tava sozinha em casa com a Luana. Eu moro no sítio. Não tinha como alguém me levar, né? Não tinha carro pra me levar até o serviço lá. E manhã ia... Tava no dentista. Eu liguei pra ela. Então, ela pensou. Cleide, tu vai começar a trabalhar amanhã. Se eu extrair o dente, quem vai cuidar da Luana? Porque eu preciso de repouso. Porque depois que eu extrai esse dente de siso, né? Muitas meninas... Eu disse que amanhã tava com medo. Ela tava com dor de barriga, minha gente. Ela passou a noite com diarreia, com medo. Com ansiedade, né? Por conta de extrair o dente. Eu disse, minha mulher, tu já fizesse uma cirurgia maior. Porque ela já fez esterectomia. E ela não teve tanto medo como ela tá de tirar esse dente, minha gente. Eu não sei, não. E eu tô com os quatro siso meus pra fazer a cirurgia. Lá no meu dentista é 250 reais cada dente. Então, eu vou tentar tirar pelo SUS. Lá onde a manhã conseguiu o dela, tá? Então, eu vou ver se eu consigo o encaminhamento do postinho pra fazer a cirurgia nos meus quatro siso. Antes de tirar meu aparelho. E tá pertinho de eu tirar o aparelho, né? Falta dois meses pra me tirar isso aqui. Que eu tô louca pra tirar isso. Aí, minha gente, ela voltou. Ela ligou pra mim. Olha, eu tô voltando. Eu não vou mais extrair o dente. E ela já tava lá, pra vocês entenderem. Ela já tava lá no consultório, já. Ela voltou. Eu disse, tu já queria uma desculpa pra tu não tirar esse dente, maninha. Tu já tava querendo uma desculpa. Mas, Cleide, quem vai cuidar da Luana amanhã? Então, tinha tudo na vida de um jeito, né? Teria solução? Teria. Porque minha sogra ia vir aqui pra casa pra cuidar de Luana. Já que manhã não poderia pegar a Luana. A Luana tá com 13 quilos, minha gente. Era peso, né? Pra ela. Então, ela não ia ter como tá lavando a Luana lá. Quando a Luana fizesse cocô. Balançando a Luana. Porque a Luana agora tá voltando a querer que você fique ninando ela e cantando pra ela. Pra ela dormir. Ela tá assim agora de novo. Eu vou tentar tirar esse costume dela, viu? Porque ninguém aguenta, não. Não tem coluna que aguente uma criança de 13 quilos e você passar uma hora balançando. Porque, às vezes, eu coloco ela no berço, ela acorda. Ela quer ir pro braço novamente. Pra você balançar a mamadeira. Ela não tá querendo segurar mais a mamadeira. Ela quer que a gente fique segurando aqui em pé no berço. Eu fico com a coluna envergada assim, ó. No berço. Pra segurar a mamadeira. E manhã também. Então, como manhã não pode baixar a cabeça. Ia que ter repouso. Uma dieta, né? Minha sogra iria vir pra cuidar de manhã. Mas aí, como foi tudo de última hora, minha gente. Meu marido ligou. Olha, pra tu ir pra trabalhar e tal. Eu disse... Eu entrei em contato com o pessoal lá do serviço. Expliquei a situação. Graças a Deus. Foram compreensíveis comigo, né? E ficou pra mim amanhã. Então, amanhã eu vou. Depois que eu estiver trabalhando. Eu falo pra vocês tudo certinho aqui. Graças a Deus. Agora eu vou ter uma renda fixa, né? Porque... Ah, os créditos, você já tem o crochê e o YouTube. Minha gente, YouTube e crochê. Parece que dá dinheiro, mas não dá. Dá dinheiro pra quem tem muita visualização, né? E pra quem posta vídeo constante. Muitas vezes eu fico sem postar também aqui. Então, é por culpa minha. E o crochê dá dinheiro quando eu tô fazendo por encomenda. Né? Por pronta entrega. Eu tenho várias pronta entrega aqui parada. E que eu não consegui vender. Então, tem período que eu vendo bem. Tipo, dia das mães, data comemorativa. Mas tem período que eu não consigo vender. Então, pelo menos agora eu vou ter um salário certinho. E o YouTube, você precisa bater uma meta. Eu já expliquei várias vezes aqui que gera curiosidade. Minha gente, o mínimo pra você tirar do YouTube é 100 dólares. Daqui pra você juntar 100 dólares, às vezes é dois meses, tá? Tem vezes que você posta um vídeo muito legal e consegue bater a meta naquele mês. Tem meses que você não consegue bater a meta. Mês passado eu tava conversando com as meninas. Eu não consegui bater a meta por conta de 5 dólares. 5 dólares, minha gente. Aí eu não tirei mês passado. Por isso que eu tava naquele aperreio todinho. Porque eu não tirei dinheiro mês passado. Aí eu vou tirar agora, no mês de agosto, O que ficou preso mês passado, né? Juntando com o lucro que eu vou ter dos vídeos do mês de agosto. Eu vou tirar todo agora, no final de agosto, tá? Que o pagamento fica por volta do dia 23. Sempre do dia 23 dos meses é o dia que o YouTube faz pagamento, tá? No final do mês. Então, é complicado. Não era uma coisa certinha, assim, que é garantido todos os meses, né? Eu tinha que tá sempre correndo atrás das visualizações e postando vídeo. E nem sempre eu tenho tempo de tá gravando, editando. E o celular também não ajuda. Então, eu acredito que eu expliquei pra vocês. Eu sou tagarela. Me perdoa por eu ter ficado falando muito. Vou só mostrar amanhã, Eloane. E vou encerrar o vídeo, tá bom? Dá tchau pras tias, Eloane. Dá tchau, manhã. Olha a cara de medo. Ela tava com medo. Minha gente tinha caldete. Ô, Eloane. Dá tchau, pastitinha. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe cada um de vocês, tá? Não esquece de deixar os comentários aí de onde você tá assistindo. E se puder, compartilhe o vídeo. Porque assim mais pessoas vão ficar conhecendo o canal. Dá tchau pras tias, Eloane. Oxe, não tá nem aí, minha gente. Ela tá querendo dormir de novo, tá? Eu não vou deixar ela dormir. Porque se ela dormir de tarde, ela não vai deixar eu dormir à noite. Tchau, tchau, pessoal.